Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rian. Estamos aqui com vocês com a continuação de God of War Ragnarok. Estamos aqui em Vanaheim, a terra da Freya. E seguimos aqui, paramos aqui, instalamos uma missão. Essa aqui é a Freya, é a taça pra quem não sabe, que ela não pode ficar de forma humana. Se não ela é expulsa, ela chama uma coisa assim, desse mundo, não é? Fala, desse reino, beleza? Então bora seguir aqui, a história tá bem bacana, tá ótima, bora lá. Aqui é pra ficar lá, né? Cara, que louco! Ele falou sobre a filha dele, sobre o... como é que fala? O reino grego. Agora eu tô começando a perceber, né? Que... Qualquer resultado seria uma derrota. O que significa? Eu nunca quis te fazer mal, Freya. Você nos ajudou. Salvou o Adreus quando ele estava doente. Eu não queria matar você. E também não queria morrer. Entendi. Agora ela tá começando a perceber, é, que... Tá, o Chris matou filho dela, ela não vai aceitar, assim, mas ela consegue perceber, assim, o... De uma forma foi necessária, isso acontecer, entendeu? Ouviu isso? Ouvi. Ai, é que foi isso, mano? Sai, porra! Boa! Ai, porra! Tenho que usar mais o escudo. Ai, vezes eu levo e não uso o escudo. Tem ela pra cá. Tinha vida. Meu vilarejo. Quase não o reconheço. Eu brincava de esconde-esconde com o Freyr. Roubávamos pão feito com o mel do grande salão, às vezes. Na época da colheita, festejávamos até o sol nascer. Era tudo tão simples. Por que eu tive que voltar... E lembrar de tudo isso? Isso aqui são os lobos, né? Os Skirm... Bem que é Skirmhast, assim que se fala, né? Porque o meu sol é a lua. É uma... Representação. Entendi. Alguém morre Tirava pra cá Opa, tem pra cá Também tem Bora tirar uma coisa pra cá Mas tem que dar a volta Tente O que é que compra lá? O grande Zara Está em ruínas Bom, eu sei que é pra cá Mas eu queria ir pra ele rapidinho O que é que eu faço? O que é que eu faço? Será que tem como ir? Ah, tem sim, perdão, perdão, errei. Tem que rebater aqui, ó, pra ele voltar. Bora. Exciver. Que pra ele ir pra lá. Já tá lá na missão, né? Bom, eu tenho que ir pra cá, puta mesmo. Tem como subir aqui. Coxa. Vai, merda. Mano, eu tenho um pelo lesão muito, puta merda. Minha, nossa, elas são fortes. Ah, eu morri. Sabia. Minha, nossa, mano. Esses caras são muito fortes. Mas também que eu venho pra cá, eu vou tentar lutar com eles. Mas como é que eu destruí essa droga? Como é que eu destruí essa droga? Não, 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 não! Cara, eu acho muito necessário isso, calma aí Cara, é muito forte mesmo Puta merda, cara Eu vou fazer o seguinte, eu vou trecar Que eu acho isso muito ruim, calma aí Realmente eu acho muito ruim Olha aqui, olha aqui Pegar minha realmente a cola da que eu acho melhor E como é que eu destruço a porta ali E como é que eu destruço a porta ali E como é que eu destruço a porta ali É força Ai, merda Pô, acho que é melhor Pô, comeu com o meu baixo, que é uma boa vida Ó, muito melhor, mano Ai, eu vou botar em rei Minha nossa, é um soco É, cara, tá complicado Pô, tava fácil, mano Eu que eu lesei Opa, qual que é que eu quero? Aí, só Cara, mano É por isso que eu tenho que Cuidado pra cargar disso, pessoal Que eu tenho que Eu tenho que Ah, esse é o mais forte Ai, mano, puta merda Cara, mano Vou fazer o seguinte Não vou lutar com ele agora Tô muito fraco pra ele Vou seguir a história Mas aqui é um ótimo ponto Pra eu depois voltar É porque ele tá muito mais forte que eu, mano Bora embora Tentei É por isso que é bom É por isso que é bom Pra eu fazer Minha sua secundária O pai Tudinho Tirar pra cá Sim Puta merda, mano Como é que ela tava mais forte que eu? Tô pensando que ela tava forte Que a Freya nunca se abale Falta a outra metade Que ela sempre nos proteja Um velho ditado Hum 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 Não, play Vá! Não Porra Meu Deus do céu Boa Minha nossa Minha sua Minha minha sua Minha sua Minha sua Boa! 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 Pronto! Boa! Mais aqui embaixo? Entendi Ae! Minha Nossa! Bora turnar aqui rapidinho Habilidades É cara, eu tenho que começar a turnar Essa aqui que eu não estou turnando Essa aqui A distância Tem que comprar Tem que comprar Tá bom É, bora tomar aqui senão Ele destruiu todas as lembranças do meu lar Sinta-se feliz por ter um lar para se lembrar Em Esparta Nós éramos tirados de casa ainda pequenos E educados no aguje Era marchar ou se afogar Lutar por restos ou passar fome Os anciãos nos espancavam Até a gente não aguentar mais De noite, todos voltavam pra casa sozinhos Ou viravam comida de lobo É assim que os espartanos são criados Me livra Vamos ver se tem algo por aqui Acho que não Vamos embora Beleza, vim daqui né Quando dá pra cá, bora e bora Tô de boa Opa Entendi Opa 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 As irmãs do destino naquilo Isso mesmo É arriscado desafiar a profecia Porque a gente já tinha as irmãs do destino na mitologia grega Agora da Nórdica também tem Ah, mas eu nem fui Caramba Escudo das estrelas explosivas Nossa senhora Muito melhor Essa aqui, mano É infinita, boa Ah, lembra aí O Atreus concordaria com vocês sobre profecias Ele está obcecado por um destino que o gigante exprimiu Some por dois dias enquanto tenta provar que é o campeão deles Que deve lutar no Ragnarok O quê? Eu conheço todas as profecias do Ragnarok Não há um campeão dos gigantes Groa ocultou essa parte Graças a esse campeão os reis são salvos no Ragnarok Só Asgard sucumbe Junto com Odin Então mesmo com a obsessão do Odin Por cada detalhe do Ragnarok Ele perdeu uma peça crucial Muito bem, Groa O Atreus não vai ser marionete de profecia Você ainda recente ao destino? Mesmo com a vitória prevista? Não vou levar meu filho para a guerra Ele não é espartano Quero que continue assim Hum, foi bom Você que manda aí Ha, ha, ha Epa A tragédia não é lição o suficiente Lutar contra o destino É perder o tempo precioso que nós temos com eles Nunca se sabe quando alguém vai aparecer e destruir tudo Hum Sei não, mas eu acho que foi para ti hein, coitas Ha, ha Tem que procurar Opa Mó Não é Não é Não é Não é Não é Não é É Entendi Minha nossa Não, não entendi. Consegue balançar a tocha para o outro lado e queimar o espinheiro que bloqueia o caminho? Como que faço isso? Eu não consigo, meu amigo. Vou voltar aqui. Vou pra cá. Aí daqui. Minha nossa, bota lá. Acho que é isso. Pé. Vai, vai pular por lá. Foi. Vamos atravessar a ponte. Vamos. 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 Pega aqui, volta aqui, peguei, bota pra lá, pegou, bota pra cá, daqui ó, pra lá, bom, aqui não é calanho, né não? Bom, eu não vou conseguir acender isso aqui Como que eu faço isso agora? Ah, mas eu quero esse baú Achei esse baú agora Caraca, é o baú Tá por aqui o baú Eu tenho medo de ir e não achar o baú Calma aí, calma aí Cadê o baú? É pra lá mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha pessoal Só pra ter certeza, sabe? É, quebrei aqui Ah, então deve até pra lá, cara Não tá por aqui, deve até pra lá Então tá, bora embora Outra aqui Aumento de furo é máxima Certo, agora vamos voltar à tarefa Claro, minha jovem Você que manda Agora vai pra cá mesmo Puta merda, lá vai Toma ali Toma ali Cuidado de fauzato aqui rapidinho Boa Vá! 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 Nossa! É muito complicado, pô! Eu acho desviado dessa... Dessa porra! Gládio de Dogger! Opa! Cadê? Como é que eu faço isso? É, pô! Eu sabia que eu nem usava isso daqui! Ah, você segura, ó! Entendi, pessoal! Pô, bacana, véi! Pô! O Raminadog não vai trazer de volta o que você perdeu E me matar também não Eu cansei dos seus chafões esclarecidos por hoje Dá pra calar a boca e só matar as coisas? Hahahaha Por que 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 a feita tá tão calmo com o... com o... com o... com o... Que é a secundária também? O baúzinho, beleza Olha os lobos! Olha os lobos! Vamos logo! Calma, jovem! Relaxe! Compensa por quê? Vamos lá! Calma! Sua, cara tá muito lindo! Calma! 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 Vou passar isso aqui rapidinho. Pronto. De novo mano. Puta merda. Mas agora é só ai né. Tem coisa ali. Vamos agora. Não entendi. Eu não entendi o que tem que fazer. Vamos aqui. Bausito. Metal polido. Uma Hexilver. Entendi. Ai pelo amor de deus. Estão muito chonga né cara. Puta que parece. Beleza. Nada pra cá. Descabar. Tem que escalar né. Esse aqui vai para as drogas? Pode subir aqui? Não, subir eu não consigo, né? Nem ali eu não consigo, né? Então é por aqui mesmo Pô, mas e aquele maluco que tinha lá, véi? Como é que eu... Tá bom Pra cá, né? É, depois eu sei que não vou conseguir, né? Não tenho coisa aí, né? Bora lá Ali Eu sinto a origem da magia que me prende a Midgard Que lugar é esse? Minha casa Eu nasci aqui Sucaça? Deve ter algum boss aqui Que que... Espera Tem alguma coisa errada Opim, pera Raízes da árvore do mundo Presas nos malditos nós do Odin Foi assim que ele conseguiu Vai Irda Sabia, mano Puta que pariu Que isso, mano? Não, ela protege as raízes da Egg Brasil Onde quer que elas estejam O destraçado seria isso Caramba Caramba Boa 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 Se eu tornar a raiz de Vanaheim, posso te ajudar. É o suído da criatura. Consente-se das raízes. Estou tentando. Boa. Ai, mano. Puta merda. Rápido, pô. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Finalmente. Que isso? Pega, pô. Pega, 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 pega. Está livre. Em Vanaheim, sim. Mas a mais. Ela vai protegendo com a própria voz. Rápido, pô. Rápido. Que isso? Foda. Nossa, mano. Nossa, mano. Boa. O que? O que? O que? oi 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 ai ai Transcrição e Legendas Pedro Negri Lá vem! Vai! Mira seu machado nas flechas! Deu certo! Isso está funcionando! Lá vem! Você está mais desesperado! É! Prepare-se para o que vier! Ah, mas como... Você está mais desesperado! Você está mais desesperado! Boa! 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 Beleza! Boa! 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 Fique o Down 3 do Bristol. Fique as FF710. Joder! Boa! Super f¢! Apera! O que é isso, mano? Bora! Aí, Mela! Não lembra a bomba e alta no botão que eu vou derrota! Cravei uma flecha no estômago, mas sabe o que bater! Boa! Pronto! 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 Ela voltou pra dentro! Tá, ele é muito chunga, né, cara? Eu preciso anular o domínio dele! E você está no caminho! Nossa! Ipa! Minha nossa! Caramba! Sensacional! Sensacional! Ah... Saia da minha vida! Eu consegui! Está feito! Acabou! Acabou! De verdade! E agora que já tenho o que buscava? Eu acho que há um momento em que eu perdoo ou mato você. Já se decidiu. Para ser honesta... Eu não consigo nenhum dos dois. Ainda tenho uma parte de mim que está tão... furiosa! E sempre vai estar! O ódio nunca vai passar! Mas não. Não é você quem tem que morrer. Eu já entendi. Olha! Olha! Tudo o que aconteceu entre nós. Não se explique. Não pra mim. Não por isso. Não me arrependo de ter salvado sua vida. E nunca vou. Mas viver ou morrer deveria ter sido uma escolha sua. Eu não devia ter interferido. Não. 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 Aprimorar? O que eu faço? Como é que é o primeiro boleto? Trancadas que você que faz? Entendi, cara Rapaz Cara, sensacional Pessoal, vamos falar o seguinte, vamos parar por aqui Acho que a partir daqui a gente já sai de Vanaheim Derrotamos o protetor aqui das raízes da árvore do mundo, né? E tá muito bom, cara, pelo amor de Deus E eu acho, eu creio que a Freya perdoou a gente O Great, isso explica muito bem, né? Com certeza Que ele nunca vai se... É... não é que é? Que ele... Ele... Pra ele tanto faz, faz de novo salvar ela, entendeu? Ele não se importa, ele queria salvar ela Mas ele também não queria interferir na vida e na morte dela Beleza, pessoal? Então foi esse episódio Muito obrigado pra quem ficou até aqui Se inscreva no canal Curta o vídeo Que daqui pra frente Também é mais ação e mais porradaria Então pessoal, valeu Falou, até mais Olha o bichão aqui É nóis Fui